Olá pessoal, sou a Thaynara e esse aqui é mais um Infiney News. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os últimos destaques lá do nosso portal. Vamos começar então falando o que tem de novo em redação. Trouxemos para vocês dois artigos falando sobre a redação lá da Unicamp. A proposta 1 e também a proposta 2. A Unicamp ela explora diversos gêneros sexuais. Então para você que quer prestar Unicamp é interessante que você dê uma olhadinha nos temas anteriores e dê uma treinada em uma diversidade de tipos de redação, diversidade de gêneros. Lá em linguagens trouxemos para vocês um artigo falando sobre os erros mais comuns de português, a parte 4. Nós estamos trazendo para vocês aí os erros mais comuns para depois a gente começar a soltar uns artigos de gramática mais profundos, mais aprofundados na gramática. Então acompanhem lá nosso portal. Lá em matemática estamos falando para vocês sobre a Covid na prova de matemática do Enem. Como vocês sabem aí os noticiários têm falado muito sobre as estatísticas do Covid, sobre a disseminação, né? E tudo isso passa pela matemática. Então é interessante que vocês fiquem atentos a essas áreas da matemática que estão sendo mais exploradas nesse momento porque elas podem também ser cobradas no Enem. E lá em Ciências da Natureza estamos falando para vocês sobre o princípio de Le Chatelier. Muito interessante, deem uma olhadinha. Lá em Ciências Humanas estamos falando para vocês sobre o Lula e o Enem. O Lula foi absolvido, então é uma atualidade. Vocês precisam ficar atentos ao que está acontecendo aí no mundo. E ele ganhou um grande destaque na mídia, né? Então estamos falando para vocês um pouquinho sobre a história desse personagem e sobre os impactos dele aqui no Brasil. Então é legal que vocês deem uma olhadinha e que vocês saibam sobre o que está acontecendo, né? Sobre tudo que é atualidade e a gente te deixa aqui bem atualizado. Além disso, como sempre, estamos indicando para vocês séries e filmes. Inclusive a Netflix deveria patrocinar a gente porque a gente indica muitos filmes da Netflix. E dessa vez estamos indicando para vocês o Tigre Branco, que é um filme lá da Netflix que explora várias problemáticas sociais e que vocês podem usar para contextualizar, por exemplo, um tema de redação. Então é muito interessante que vocês vejam esse filme com esse olhar para as problemáticas sociais. Temos um artigo falando para vocês também sobre o que é especulação imobiliária. Esse assunto aí que é uma problemática em diversas partes do Brasil, principalmente em cidades grandes, né? Que gera aí um grande problema e uma grande desigualdade na moradia. E temos um artigo, por último, falando para vocês sobre o que esperar do Enem 2021. Principalmente você aí que vai prestar o Enem 2021, precisa ficar bastante atento ao que vai acontecer, né? O que esperar desse Enem 2021, já que o Enem 2020 foi bastante atribulado pela pandemia e continuamos vivendo no cenário de pandemia. Então temos que ficar atento para saber como que vai ser esse Enem 2021. Pessoal, é isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Todos os artigos que eu falei aqui nesse vídeo estão disponíveis para você na descrição. Deixe um curtir aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e também nos sigam nas outras redes sociais. Estamos sempre dando dicas para você se sair muito bem nas suas provas de vestibular. Até a próxima com mais um Info Enem News. Tchau!